E a tão natural como a luz do dia Mix faltam 5 minutos para as 10 horas da manhã Cegudona hoje em Charlie Brown Jr. Céu Azul Fecha mais esta sequência e abre mais uma edição do Mix News Mix News E atenção estudantes O segundo semestre letivo começa hoje Segunda-feira, 2 de agosto de 2021 Chega ao fim a flexibilização e o ensino híbrido Para os alunos da rede estadual de Santa Catarina Hoje começa o ensino de forma presencial para todas as séries Sem mais aquela necessidade de ficar semana em casa sim Sem semana em casa não Sem a divisão necessária das turmas Em que elas intercalavam entre os alunos a semana do mês Para estar presente na sala de aula Agora a chamada vai ser geral E outra mudança também é o distanciamento entre as carteiras Que era de um metro e meio Agora será de apenas um metro Na rede pública municipal e também na rede privada O ensino está marcado para começar essa semana Também juntamente com a Secretaria do Estado Ah, uma outra informação A Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina Diz que 95% dos professores estão imunizados contra a Covid Mas também apresenta um dado alarmante Dos 500 mil alunos matriculados e ativos na rede estadual Destes, cerca de 8 mil desistiram das aulas no primeiro semestre E agora começou então o trabalho de busca ativa destes alunos Que já estava em vigor desde o ano passado Quando foi identificado que muitos alunos não conseguiam participar das atividades remotas Como já era esperado e citado por especialistas Um dos potenciais resultados negativos deste período de pandemia Será com certeza a educação, sobretudo dos nossos pequenos Informou Mix News Não perca a próxima edição Mix News De volta a qualquer momento na Mix Mix, Mix, Mix Você está na Mix, o melhor Mix do Brasil